Sabe aquele cafezinho com queijo que todo mundo adora? E é tradicional dupla de arroz com feijão com uma saladinha. Pois é, tudo isso tem o trabalho da Emater. A empresa atua junto aos produtores rurais para garantir uma produção sustentável, de qualidade e rentável. A Emater de Minas Gerais é pioneira no país. Completou 71 anos. Seu trabalho beneficia diretamente 390 mil produtores rurais, a maioria agricultores familiares, em cerca de 790 municípios. Quer aumentar a produtividade na lavoura de milho? Seu pomar foi atacado por alguma praga? Precisa melhorar a genética dos animais? A Emater tem a solução. Os técnicos também te orientam sobre organização de feiras e programas de comercialização. Mas se você precisa de crédito no banco para investir numa agroindústria, a gente te ajuda a fazer o projeto. E nesses tempos de agricultura moderna, a Emater utiliza drones em trabalhos de zoneamento ambiental. É a Emater oferecendo vários serviços neste mundão de possibilidades que é o agronegócio de Minas.